Vamos focar aqui nessa passagem que eu estou fazendo agora. A gente falou do líder, Botafogo. Eu estou fazendo a transição aqui para chegar no Fortaleza. E a transição é justamente esse campeonato muito forte, como o Cássio falou aqui, das 12 primeiras posições. A gente só tem um hiato aí no segundo e no terceiro, que é justamente o que gera o fato do Botafogo ter a segunda maior distância já aberta na história da Série A por pontos corridos, com 20 clubes, que é essa distância de sete pontos abaixo apenas dessa aqui, que eu sublinhei agora, de 2017, quando o Corinthians tinha nove pontos para o segundo colocado. E isso faz com que o Fortaleza hoje, na oitava posição, eu vou aqui marcar as oitavas posições, o Fortaleza é o melhor oitavo colocado da história. Nenhum oitavo colocado tinha feito 20 pontos. E aí a gente responde à questão de sal. Eu não acho que está tão fora da curva quanto a Série B, porque a Série B está flertando com o ano da maior exceção da história, que é 2012. Mas há um endurecimento dessa Série A considerável. é o Fortaleza que está aqui. Essa faixa do oitavo é muito considerável. É o melhor oitavo colocado. Três anos em seguida. Abriu uma vitória, três pontos. Abriu uma vitória sobre os últimos três anos. Desde que ele entrou, a conta começa ali em 2019, ainda foi campeão da B em 2018. Tinha sido 19 ali no primeiro ano, depois de 2017, 2017, e assim. E ter sido a maior da história. O Fortaleza está em oitavo, mas a campanha de Fortaleza é a campanha de G6, tá? É a melhor campanha de critério. Não, não, não. Digo, é a campanha de G6. O critério de desempate, ele está em oitavo. Mas assim, tem a mesma pontuação do time que está dentro da zona da Libertadores. Então, nesse momento, embora nem todos esses anos tenham tido G6, isso sim mudou. A pontuação do campeonato é a mesma, mas nem todos os anos. O número de vagas na Libertadores foi o mesmo. Ela aumenta em 2016. Ela aumenta em 2016. E o Fortaleza, nem todos esses anos, que ele estivesse oitavo, ele estaria próximo da Libertadores, como ele está nessa. Agora, assim como tem mais vagas em disputa agora, mas a concorrência está muito pior também. Mas, ao mesmo tempo, é o que o Fred falou, sobre o Botafogo, que a gente estava dizendo algo no tempo. A gente não está, pelo menos eu não estou, a gente não está, dessa vez, olhando esses 20 pontos do Fortaleza e achando que é muito ponto. Achando que o Fortaleza está fazendo a campanha que é o que se propõe a fazer mesmo. Ele está no mínimo que se espera. É um G10 brigando por mais uma ida a Libertadores. O Fortaleza está simplesmente fazendo o que se espera dele. Agora, vê isso aqui. Cássio, em 2007, 20 pontos. Era segundo colocado, Goiás. Terminou morto, viu? Terminou na décima sexta. deixa um jeito para colocar o vigésimo. Pronto, aí, desse jeito para colocar o vigésimo. Esse é o ano do América de Natal e do Náutico. O Náutico estava muito mal e tem aquela recuperação enorme no retorno. E o América que virou, durante muito tempo, a pior campanha da história. perceba que o América de Natal, que durante muito tempo foi a pior campanha da história, não é. Não era a pior campanha da história nesse momento do campeonato. O motor foi desligado depois. Pode ver que ali, em 2011, teve time com cinco. Agora, depois, conseguiu somar um pouquinho mais. até o América de Natal. O América de Natal foi distribuir ponto depois. Nesse momento, não estava distribuindo ponto, não. Estava no jogo ainda, né? Estava no jogo ainda. Aí, veja esses 20 pontos do Fortaleza. Em 2007, era suficiente para ser segundo. Em 2010, era suficiente para ser terceiro. O Inter era terceiro, com 20 pontos, e terminou em sétimo. Também em 2010, poder ser quarto, assim como em 2016, 2017. E aí, obviamente, quinto, sexto, sétimo, tem várias... É uma pontuação bem forte do Fortaleza. E, Cauê, como eu falei quando a gente estava citando o Botafogo, se fosse o Fortaleza com a campanha do Botafogo, para mim, tinha mais lógica do que o próprio Botafogo. Então, como o Cássio disse também, é condizente, né? Com o trabalho muito sólido de Voivô, da evolução. Sim, sim. E aí, é muito importante isso que a gente mostrou, né? De como essa campanha ela é a continuidade de uma evolução do Fortaleza nesses últimos anos. Total. E até de continuidade, Fred. de você ver do planejamento de nível de jogadores que o Fortaleza tem. Se você olhar o Fortaleza de dois anos atrás, você olha como é que esse time conseguiu chegar em tal condição no Campeonato Brasileiro. Era um time muito mais frágil em termos de peças individuais. e que o trabalho de Voivô ali foi foi algo, assim, extraterrestre até. Muito fora da curva para conseguir levar aquele Fortaleza até onde chegou. Hoje, você já olha o Fortaleza no modo de uma condição de qualidade individual de vários jogadores que já não deixa desejar a boa parte daqueles 20 clubes ali da primeira divisão. e aí você acrescenta ao nosso olhar o trabalho de Voivô da continuidade, o que a gente já vê que ele é capaz de fazer com os elencos. Então, aí, talvez por isso a gente tenha esse olhar que você colocou de olhar o Fortaleza talvez não tão surpreendente na posição que se fosse na primeira posição do que hoje a gente enxerga um Botafogo. porque havia uma continuidade no mínimo de ascendência mas não de tanta disparidade. O Botafogo não. O Botafogo estava aqui e fez isso. Subiu completamente. O Fortaleza não. O Fortaleza vem como se fosse aquele voo de cruzeiro mantendo e acrescentando. Mantendo e acrescentando para continuar como se fosse dando solidez àquele o que se diz dentro da economia. É um desenvolvimento sustentável. O Fortaleza o que vem fazendo nos últimos anos é um desenvolvimento sustentável que vem conseguindo com que as peças que saem por um valor até substancial como foi o caso de Moisés a maior venda da história do futebol nordestino talvez o Fortaleza reponha com investimentos não no mesmo peso financeiro até porque esse dinheiro precisa cobrir contas precisa cobrir fechar contas e cobrir outros gastos mas o Fortaleza hoje é capaz de comprar um jogador chegar no mercado e comprar um jogador de 5 6 talvez até 10 milhões de reais isso e talvez imaginava o futebol nordestino antes de era SAF por isso que esse Fortaleza não é tão estranho de estar e ter uma pontuação acima da média para o que para a média que a gente viu aí do oitavo colocado da história dos pontos corridos e é um clube que realmente vem se organizando vem se organizando sem precisar de fatores externos investimentos externos e mais uma vez tem tudo para chegar a um libertadores e fazer história para o futebol nordestino e aí olha o que eu projetei aqui no nosso sistema até hoje quantas equipes tinham 20 pontos na 12ª rodada foram 19 equipes o primeiro dado que a gente tem é da permanência só uma foi rebaixada foi o Inter de 2016 aquele Inter era uma loucura como ele parou de pontuar ele tinha 20 pontos na 12ª rodada e só fez mais 23 até o fim do campeonato e não era horrível e não era horrível em peças individuais sempre lembrando em peças individuais 14 dos 19 ficaram entre os 10 primeiros tá 14 dos 19 74% ficaram entre os 10 primeiros apenas um foi campeão o São Paulo lá de 2008 tirando 11 pontos do Grêmio isso mas é seis times alcançaram o G4 32% tá e também é o mesmo número do G6 inclusive são os mesmos times ou seja a história tem até o Ceará ali não tem o Ceará 2010 ali isso só que o Ceará não sustentou a onda terminou fora da primeira página era um perfil técnico e econômico muito diferente muito diferente muito diferente não tinha solidez nem de perto do que Fortaleza tem agora né na verdade nem o Sul do Nordeste teve a solidez que o Fortaleza tem agora o Ceará nos pontos corridos e acho que o Ceará não jogava o Brasileiro quando ele jogou essa disputa posso estar enganado mas acho que ele jogava desde 93 então assim era um outro momento enquanto o Fortaleza agora tá caminhando sem sem muito estresse pra inclusive quebrar o recorde do Nordeste de chegar finalmente a barreira do sexto ano presente na Série A dos pontos corridos e é muito significativo Cássio porque essa campanha do Ceará que tinha na 12ª rodada lá de 2010 os 20 pontos que o Fortaleza tem agora e acaba desidratando e terminando em 12º era uma campanha que a gente consideraria boa era uma campanha ok dentro do do que a gente chama de uma boa campanha pra realidade do futebol do Nordeste e o Fortaleza derrubou esse muro de uma forma muito sólida eu acho que dava a vaga sul-americana também naquela época apesar de ter terminado com uma pontuação muito baixa 47 pontos é muito pouco mas naquele ano foi aliás tanto dava que o Ceará ganhou a vaga sul-americana só pra gente joga sul-americana no ano seguinte contra o São Paulo inclusive e aí com certeza até eu olhar se a gente pudesse voltar lá 2010 nessa época a gente estaria olhando o Ceará acumulou gordura pra não cair com esse pensamento era essa a conversa e o Fortaleza a gente não olha assim e o Fortaleza a gente não olha o Fortaleza tá reeducando e trazendo pra outro patamar a análise dos clubes do Nordeste eu acho que é a primeira vez em muito tempo que a gente fez um videoguia que antigamente chamava audioguia e não tratou os 45 pontos como primeiro objetivo porque a gente tratou como natural o Fortaleza não sofrer pela sua permanência a gente tratou como algo natural e a gente nunca trata nem mesmo nos quando o esporte ou Bahia vinham com um grande investimento vinham de uma grande campanha no ano anterior porque nós somos acostumados com oscilações profundas com montanhas russas como a FIFA define o esporte naquela matéria que ela fez nós fomos acostumados com isso infelizmente aquela matéria aquela matéria infelizmente não é assinada mas eu sempre tive muita curiosidade de saber porque foi foi muito precisa foi muito preciso então é isso tá esse esse quadro que a gente está analisando aqui esse quadro que o sistema mostra indica que o Fortaleza de novo de novo caminha pra algo que era objetivo do futebol do Nordeste que o Bahia não consegue o Bahia não consegue ficar entre os 10 o Bahia dos pontos corrigidos 3 dos últimos 4 anos se ficar agora seriam 4 dos últimos 5 sendo 3 vezes seguidas Cássio a gente se acostumou a fazer a fazer a fazer programa dizendo melhores campanhas top 10 do Nordeste nos pontos corrigidos era Vitória 2 Esporte 1 aí depois 6 Vitória 2 Esporte 1 Fortaleza 1 Vitória 2 Esporte 1 Fortaleza 2 Vitória 2 e agora o Fortaleza já está reescrevendo totalmente a lógica desse se o Fortaleza ficar no G10 no 2 do Brasileiro a última vez e se no recorte setembro pra cá eu acho que é a única vez que um que o time da região ficou 3 anos seguidos entre os 10 eu acho que foi o esporte de 81 em décimo 82 em nono e 83 em oitavo de setembro pra cá porque a Taça Brasil Taça Brasil tem situações desse tipo também mas e a campeonato sempre é campeonato brasileiro não é essa discussão mas no formato de campeonato no campeonato de você é é é é porque tem que ver quando aparece um enfim mas enfim no formato de campeonato a única vez que teve é 3 anos seguidos vou até falar aqui pra ver uma besteira detalhe eu bem que tu abalha disso aqui mas foi foi ou seja 83 40 anos pronto pronto isso aqui ó o Bahia ficou o Bahia por exemplo não ficou o Bahia entre os 10 o Bahia tem 76 78 86 88 90 e 2001 o Bahia nunca ficou é isso mesmo o Bahia em 94 também nunca ficou dois anos seguidos o Sport esses 3 anos por Vitória Vitória também não Vitória tem 7 não Vitória tem Vitória foi 73 em décimo em oitavo em 74 aí também oitavo em 79 aí tem 2002 2008 97 99 tem anos próximos tá mas falando de anos consecutivos o Santa ficou também o Santa foi décimo em 77 e quinto em 77 e o Fortaleza que foi quarto em 21 e oitavo em 22 até as colocações são mais pesadas e quarto em 22 ele se ficar ele faz uma sequência que no Nordeste no recorde campeonato brasileiro de 71 só aconteceu uma vez e foi há 40 anos como é que não é relevante isso não é pouco é mais do que na região fora a questão geracional fora a questão geracional e se você juntar e se você juntar e falar a mesma coisa que o Sport fez que seria 4 e se você juntar com a outra de 19 que foi 9 seria um 4 em 5 o Sport também conseguiu 4 em 5 porque ele foi quinto em 85 ou seja em qualquer recorte o Fortaleza o Fortaleza ficar no G10 ele iguala essa sequência iguala a quantidade de vezes a 40 anos e iguala a quantidade de vezes entre os 10 num espaço tão curto tipo 4 em 5 anos assim e isso nos pontos corridos num desafio técnico maior é relevo é assim o que o Fred falou e que a Oi também já disse todo mundo sempre achou que estava algum nordestino vai conseguir fazer isso pronto está acontecendo sim tem um ponto geracional que para mim pesa ainda mais porque eu sempre sempre achei que hoje você fazer conseguir fazer isso é muito mais difícil do que há 10 20 anos atrás porque você fazer pronto o Bahia de 88 com vários jogadores da região com vários jogadores criados no próprio Bahia aquele esporte que cantou de 94 com vários jogadores surgidos aqui você não consegue mais fazer isso porque os clubes de maior poder financeiro pegam muito cedo você não consegue mais formatar um time com DNA nordestino com vários jogadores prata da casa aqui sem que os clubes de maior poder financeiro aqueles idos mais tradicionais com grana para chegar junto não tem o tirar desses jogadores então até nisso antigamente você conseguiria formar um time barato mas com jogadores de qualidade e que poderiam e que poderia surpreender hoje é mais difícil mas surpreender no campeonato menor sim você surpreendia no campeonato menor onde você jogava dez vezes na primeira fase passava os quatro e pegava a quarta vaga aí na segunda fase eram seis passavam dois pegava a segunda vaga e tu ia assim agora oito meses sete meses é um outro planejamento é um algo completamente diferente é um elenco muito mais pesado então até geracionalmente avaliando o peso é muito mais complicado do que o Fortaleza não está fazendo hoje muito mais difícil eu vejo do que o que se fez no passado não tirando mérito algum de título brasileiro de Bahia de esporte de grandes campanhas do passado segundo lugar da vitória no início dos anos 90 porque tem algumas coisas Cauê que realmente são épocas diferentes fica muito difícil medir mais do que considerar se é relevante ou não o que o Fortaleza está fazendo óbvio que é muito muito relevante é se esse é o maior e a gente óbvio que não vai aprofundar esse debate aqui mas no final do ano a gente já prometeu fazer se esse é o melhor trabalho contínuo da história tá se esse é o melhor trabalho contínuo da história porque é para alguns para alguns fatos vão ficar você não vai lembrar por exemplo daqui a alguns anos de super jogadores revelados pelo Fortaleza como Vitória deixou grandes jogadores revelados o esporte o Bahia levou jogador para a Seleção Brasileira muito jogador Charles Bobô você não vai ter essa geração você falou essa coisa geracional do Fortaleza de porra aquele Fortaleza lá de dos anos 2020 gerou tal jogador que foi para a Seleção de fato esse Fortaleza não deve entregar isso mas é o que você falou isso na verdade exige muito mais da gestão do clube porque você precisa estar trazendo o jogador e pagando caro para o jogador que dê essa sustentação que o Edilson deu para o Vitória que Alex Alves no Vitória Bobô Charles que Juninho Pernambucano deu um esporte é exatamente são é diferente o que esse Fortaleza ele não é um grande formador até porque um grande formador hoje não conseguiria fazer isso que o Fortaleza está fazendo sem trazer todo o aparato técnico que o Fortaleza tem e uma regularidade absoluta do trabalho de Voivoda é muito forte e vai derrubando muros e paradigmas eu acho que assim a gente Cassio falou no momento da análise dele a gente questionava será que em algum momento a gente vai ter um clube do Nordeste nessa 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 disputa nessa sequência e por um momento a gente acreditou só na história recente que o esporte depois de 2015 pelo dinheiro que circulava pela base que tinha seria não foi nos anos seguintes brigou para não cair a gente achou que esse Bahia depois que subiu com muito dinheiro circulando o clássico Bahia de Belintane seria não passou nem perto de ser não chegou nem entre os 10 e o Fortaleza é que assume esse protagonismo que é o único projeto repito para mim é o único projeto de Série A que deu certo nos pontos corridos porque os outros tiveram temporadas que funcionaram mas enquanto o projeto no ano seguinte já ruiu no ano seguinte já teve um decréscimo no segundo ano já não sobreviveu e a história é basicamente essa claro que o Fortaleza teve aí alguns alguns sustos no caminho no ano que Rogério Senni sai o time balançou para não ser rebaixado ano passado teve uma largada de rebaixado e conseguiu reverter mas o próprio o próprio 2022 ensina muito porque existiam existiam alicerces muito sólidos para que aquela reação viesse com reforços mas é muito significativo é muito forte o que o Fortaleza está fazendo e ainda está fazendo por isso que a gente tem que ter muito cuidado em determinar análises definitivas porque a gente não está no ponto final a gente não sabe se o time esse ano vai ser terceiro ou décimo primeiro a gente não sabe pode acontecer as duas coisas são factíveis para o caminho Davi pediu para eu fazer aqui uma projeçãozinha parecida com o que a gente fez com o Botafogo eu vou atender aqui Davi colocar a décima terceira rodada caso o Fortaleza perca do Flamengo um jogo duríssimo fora de casa ele pediu para colocar o ponto não foi para tirar não não ele pediu derrota empate e vitória com a derrota com a derrota não mexe muito está no patamar não mexe muito não fica muito porque a vantagem já está ele está no patamar da vantagem sobre a turma de baixo é o que a gente está falando isso e se fizer o crime no Rio aí vamos ver onde vai bater se fizer o crime no Rio por aí que não foi desculpa tem que botar aqui e aqui cometeu o crime no Rio também a variação acaba sendo muito pequena só que três times já foram campeões tá já aparece a matemática mais relevante do título aí mas só cinco por cento que ao todo cinquenta e nove equipes teriam feito na verdade ainda está com vinte tem que ir para vinte e três aqui pronto agora sim tá é oitenta e seis por cento dos times que tinham vinte e três pontos na décima terceira rodada ficaram entre os dez metade deles sete dos catorze ficaram no G6 né e trinta e seis por cento cinco deles ficaram no G4 ou seja Davi a vitória dá uma consolidada a mais mas a derrota também não muda muito o quadro tá até porque boas campanhas se fazem com derrotas também sobretudo na série A né derrotas pelo caminho são absolutamente naturais certo então esse é o recorte né do Fortaleza tá do Fortaleza